A casa rosa, famosa casa da Xuxa, ela viveu lá por muitos anos, né? Não, casa da Xuxa. Aqui no Brasil, a casa rosa. Ah, na faixa é grande! É a casa rosa, não é a casa da pantera, cordeiro. A gente já tá mostrando aí, a Xuxa viveu aí numa espécie de castelo. O Lucas, no plástico, achou que era a casa da pantera, cordeiro. Ela fala, bora fazer uma piada, você tem que vir, cara. Pronto, vai. Ah, então, falando da mansão, a casa rosa da Xuxa, ela tem mais de mil metros quadrados. Fazendo jus ao título aí que a rainha recebeu durante a sua carreira, né? Ó, tem leão lá também. Viu? Olha que linda casa. Você foi lá, Gabi? Foi, você foi. O Diri, o Baby Diri, foi lá. Nadou naquela piscina, peitou nessa sala. Para, meu dia. Linda casa. Bom, e agora a apresentadora retornou à famosa casa rosa pro encerramento das gravações do documentário sobre a sua vida. Ó, que legal. No último dia da gravação, após revisitar todo o seu passado nos últimos meses, Xuxa voltou ao seu antigo lar acompanhado de Pedro Bial. Olha o Mara e Cherry. A mansão principal possui, olha só. Tá bonito, Pedro Bial? Pedro Bial tá diferente. Para, Judit. Judit, você, olha aqui, você não tá deixando eu me concentrar e fazer o que eu tenho que fazer aqui. O Pedro Bial tá aparecendo com a Mara e Cherry. Vai, Cone, vai. Vai, vai. Ai, olha. Muito boa água. Posso continuar? Segue o programa. A mansão principal possui aí cinco suítes, tá? E outras casas menores na propriedade. A casa, ela foi colocada à venda em 2007, na época, avaliada em oito milhões de reais. Isso lá em 2007. Claro, vale muito mais hoje, né, gente? Imagina, só o terreno é gigantesco. E foi nessa casa onde a Sasha foi feita. E passou aí os seus primeiros... Ela foi feita ou nasceu? É, nasceu ali, né? Como você sabe? A Sasha, a Xuxa contou. A Xuxa contou que a Xuxa foi feita lá na Casa Rosa. Então já valorizou a casa. Se era sete milhões, agora já vale uns quinze. A Sasha foi feita ali. Mas ela já vendeu, já? E passou lá os primeiros anos. A Sasha, quando era pequenininha, nasceu ali, né? E segundo a Xuxa também, foi na Casa Rosa, onde ela viveu muitos dos seus melhores momentos. Ah, claro. Ela disse que sempre quando passava por lá, via que quase todas as plantas haviam sido retiradas. E ela ainda contou que quando eu queria podar as plantas, né, porque tava atrapalhando o caminho, ela dizia para não podar e que as pessoas desviassem. Então ela tinha o maior carinho por essas plantas aí. E essa manhã, essa mansão aí fica em Vargem Grande, na zona oeste do rio, bem pertinho de onde fica o antigo Projac, onde ela gravava os programas. Então era mais perto, né? Ela ia para a TV. Morava a pé do trabalho, né? E essa casa fica em um terreno que abrange aí um quarteirão inteiro enorme, gente. Nossa. Enquanto a Xuxa viveu lá, o local chegou a se transformar praticamente num ponto turístico, atraindo a atenção de muitos curiosos. Legal, né, gente? E a casa continua rosa. Foi comparado ao Rancho Netherland do Michael Jackson. Mais ou menos isso, né? É, mais ou menos isso. Agora, pintar de rosa eu achei de mau gosto. Mas era casa da Xuxa, Cole. Ah, mas a pessoa que comprou... A Chacha pediu. A pessoa que comprou poderia tirar a rosa, né? Tá rosa ainda, né? Ai, que mau gosto. Mas é que na época da Xuxa fazia sentido. É, na época da Xuxa, sim. Agora não. Não, agora não. A gente tá de branco. Ela morava perto do Projock, agora mora perto do Jack Nicholson. Faz tempo. Ai, Judici, meu Deus. Mas é isso aí, né, gente? Eu tô mesmo. Olha só as fotos daquela época. Que louco, ó, desrespeito. Ele quer que a gente fique assim a semana inteira fazendo piada boa. É, o piloto da pano. Vamos lá, então. Ah, nave da Xuxa, ó. Eu já fui no programa da Xuxa. Mas vamos falar do Faltão agora, né? Vamos falar do Faltão.